Desde a criação do cinema com os irmãos Lumière no século XIX, os filmes vêm encantando gerações ao longo dos anos. Com o surgimento das primeiras salas de cinema, iniciaram-se as produções fictícias, a fim de divertir o público. Os curtas-metragens são chamados assim por serem filmes com tempo máximo de meia hora. O fato é que, sejam filmes de duas horas ou dez minutos de duração, o objetivo é sempre o mesmo, transportar o espectador para dentro da narrativa. No Estúdio Unesp desta semana, você vai conhecer o trabalho de conclusão de curso Vilão, que conta a história de um super-herói e suas tentativas falhas de realizar o bem a qualquer custo. E para conversar com a gente, recebemos Leonardo Conte, idealizador, produtor executivo, diretor e roteirista do curta-metragem, acompanhado de Aderley Santana, assistente de direção e também roteirista do curta. Bom, o começo de tudo, para ser sincero, foi a realidade, batendo na porta, e eu tinha que fazer um TCC em pouco tempo, porque eu já tinha tido várias ideias, ela foi se mudando ao longo do tempo, e o tempo estava esgotando, e eu precisava de uma ideia, eu decidi fazer um curta-metragem. Como eu morava com a Aderley na época, eu bati na porta do quarto dele e pedi uma ajuda. A gente, eu separei algumas ideias, alguns storylines que eu pensei para histórias de curta-metragens, e juntos a gente foi escolhendo qual que poderia ser produzido num curta-metragem. E a gente escolheu a ideia do vilão justamente por ser, das ideias que eu tive, a ideia que estava mais redondinha, mais já com começo, meio e fim pré-definido. É, então, desde o primeiro ano, o segundo ano, a gente sempre conversava, cara, vamos fazer uma história de super-herói. Aí sempre tinha os projetos da faculdade, mas, tipo, ninguém animava. E aí chegou aos 45 do segundo tempo, na cara do gol, que a gente finalmente conseguiu fazer o vilão. Bom, desde o começo a gente pensou em algumas referências de filmes de super-herói, principalmente aqueles que não tinham tanto orçamento. E filmes como Kick-Ass ou a série One Punch Man foram algumas das referências para a gente criar. Mas, basicamente, a gente queria um universo de super-herói onde fosse normal a presença dos super-heróis. Então, aquela roupa grudadinha mesmo, clássica, é isso que a gente queria desde o começo. E tinha já uma ideia pré-definida, que ia contar a história desse cara, que é um aspirante a super-herói e fica tentando, diversas vezes, se provar um super-herói. Com isso, eu entreguei um argumento na mão da Derley e ele elaborou na forma de um primeiro tratamento, já, de roteiro. Eu passei para ele porque ele tinha mais experiência em escrever roteiro mesmo, e se fosse ficar na minha mão, ia demorar mais, a gente estava sem tempo. E eu achei que seria a melhor solução, já que ele se dispôs, né? Mas, a partir desse primeiro tratamento, a gente começou já a produção. A gente já começou a correr atrás de algumas locações, pensar na arte, nos atores. E, a partir disso, também, até por questões de produção, eu comecei a mexer no roteiro e fazer vários tratamentos. Acho que teve seis ou sete. E comecei a mexer, principalmente, com o intuito de fazer aquilo ficar mais fácil de gravar. Porque o primeiro tratamento tinha cenas complicadas na praia, tinha cenas que precisaria de uma velhinha atravessando a rua. Coisas que ficou difícil de achar, a gente já começou a cortar e começou a trabalhar no que a gente poderia fazer mesmo no tempo que a gente tinha. É, o trabalho... Eu acho que o mais trabalhoso do roteiro mesmo foi pensar nessas coisas que o Léo estava falando. A gente precisava... A gente tinha a storyline, que era um super-herói que ele precisava fazer alguma coisa. Mas, para se tornar um herói, para se provar que era um herói. Mas, que coisa? Aí, a gente foi pensando. E as primeiras ideias eram muito megalomania. Até conforme a gente foi trabalhando a produção, foi trabalhando cada vez mais o roteiro, a gente foi diminuindo a história, mas sem perder essa essência que é essa storyline principal, né? Que é ele tendo que se provar ser um super-herói. O mascarado misterioso torturou cruelmente um homem que estava sendo roubado por um idoso. Mas a ideia nunca foi, na verdade, ser aquelas comédias escrachadas, assim, que você vai morrer de rir. Sempre foi ter um tom cômico, mas trágico também. Contando a história desse cara, um pouco de frustração, ele não conseguir fazer as coisas para daí ter um desfecho. Então, a gente pensava em situações que poderiam ser engraçadas e tudo mais, mas mais do que isso, a gente pensava em situações que iam deixar o personagem frustrado. Era esse o objetivo. E no final, ele está totalmente frustrado com essa tentativa de ser um super-herói e não conseguir. É que desde o início da faculdade também, a gente já tem essa pegada de fazer muito humor, né? Desde os primeiros projetos, a gente faz humor, mas aí a ideia não era essa. Então, tipo, sei lá, eu acho que alguma coisa que, como é que se fala, instintivamente, a gente acaba colocando no roteiro uma coisa mais de comédia. Mas, tipo, a gente, a ideia não é a pessoa morrer de dar risada com esse curta. No próximo bloco, vamos continuar acompanhando os bastidores do curta-metragem vilão. No programa de hoje, você está conhecendo o processo de criação e produção do curta-metragem vilão, realizado como trabalho de conclusão de curso por alunos de rádio e TV da Unesp. Bom, uma coisa que a gente definiu logo da primeira vez que a gente conversou sobre essa ideia é que o vilão, o personagem principal, não ia ter fala. E a única fala, o único personagem com fala seria a da jornalista, representando meio que a visão que predomina é a visão da mídia sobre o que está acontecendo e não sobre o que realmente está acontecendo. E nisso, então, a gente tinha um personagem que não tinha fala e ele precisava ser extremamente expressivo apenas visualmente. E essa foi a instrução que a gente deu para o ator principal, o Daniel. Desde o começo, a gente falou, ó, foca nas expressões, na emoção que você vai passar com o seu rosto, com a sua expressão. E até de forma, de vez em quando, a parodiar filme de super-herói, o jeito dele correr e as ações, bem cartunesco, bem exagerado mesmo. Justamente por ele ser um personagem quase como um mímico, não sei. É, eu acho que também é legal, né, falar que no roteiro existe... Ninguém sabe o nome dele, mas a gente sabe, porque no roteiro existe... Não, você não vai falar o nome dele. Tá, eu não falo o nome dele. Existe o personagem sem máscara e o personagem com máscara. Então, tipo, estava lá o indicativo. Vilão corre. Então, é que ele estava usando a máscara. E aí, eu acho que é uma coisa muito mais da direção do Léo. Então, existem algumas cenas em que o vilão, tipo, ele olha, o Léo dá um zoom. Então, é para causar esse... Eu acho que você pode até explicar melhor, tipo, esse impacto, essa linguagem dentro do curta com ele usando a máscara. Porque com a máscara, é muito difícil um ator se expressar, né? Tá, enfim, o rosto tá tampado. E existiu também o segundo personagem, né? Que, na verdade, é o mesmo personagem, mas ele sem a máscara, que aí é onde ele mostra as emoções. Ele é mais um trabalho de atuação mesmo. Bom, no pouco tempo que eu tinha, eu precisava gravar tudo da forma mais prática possível. Então, a fotografia sempre foi pensada para, além de ter uma estética que fosse minimamente aceitável, profissional, que era o objetivo também, ter um valor de produção assim que você batesse o olho no produto, o objetivo também era que fosse algo fácil de gravar e rápido. E até por isso eu contei com a ajuda do Henrique, que já era uma pessoa que já tinha uma experiência em produção profissional mesmo. E foi muito bom, porque eu confiava plenamente no trabalho dele, eu nem precisava ficar conferindo se tava tudo certo. Eu só perguntava, tá valendo, então vamos gravar. Porque não dava tempo de ficar prestando tanta atenção. E todos os planos, na verdade, eles tinham objetivos funcionais. Mostrar o que tá acontecendo, de uma maneira que passasse um certo valor de produção, de vez em quando, mas que fosse funcional, a gente entendesse o que tá acontecendo muito bem, em que lugar que eles estão. Pra dar um valor de produção, teve dois focos principais em que, desde o começo, eu achei que seria necessário destinar a maior parte do orçamento do curto. A gente vai investir numa cena aérea, então desde o começo eu queria impressionar já com essa cena aérea. E a segunda coisa era o uniforme do personagem. Então desde o começo eu falei, bom, a gente vai tentar fazer o melhor possível dentro do que a gente conseguir. Então desde o começo essas foram as prioridades. E com relação ao drone, na verdade, a gente chegou no dia, a gente decidiu a locação, que seria a cena principal do final, no dia praticamente, e avisei o cara do drone. E todas as locações aéreas, na verdade, a gente decidiu na hora e era em volta de onde a gente tava. Porque se fosse trabalhar num ritmo lento, não sairia. Então depende de muitas pessoas, tipo a The Lady, sair de manhã pra procurar lugar, enquanto a gente tava costurando a roupa do super-herói que ia ser gravada daqui a pouco. A galera topou ficar madrugando fazendo isso. Aliás, eu e o Alexandre, a gente, um dia antes, foi no centro, comprou todas as roupas, tudo que a gente precisava, pra depois chegar e ficar costurando de verdade a roupa do jeito que a gente queria, com o V no centro. O mais novo vilão da cidade aproveitou um momento de desatenção dos jovens, que se divertiam inocentemente, agredindo com a bola de futebol um dos rapazes. Bom, na montagem eu tive a excelente ajuda do Andrei, na verdade, ele que montou praticamente tudo, a gente só ia conversando por telefone, ah, tira isso, bota aquilo, mas ele montou o curta inteiro sozinho, praticamente. Então é isso, a gente encerrou o curta, eu enviei já pra banca, o TCC tava pronto, tava satisfeito com o curta, e era aquele o corte final pra mim. E eu mostrei pra algumas pessoas, alguns amigos meus, inclusive o Aderlei, acho que viu nesse momento, ele encerrava antes do plano final do trem realmente chegando. Então ficava implícito que o trem chegava no cara. Mas todo mundo que eu mostrei naquele dia ficou, ah, mas peraí, eu não entendi o que aconteceu, ele morreu, não morreu, o que aconteceu? E ficou meio em aberto, e pra mim tava muito claro, mas pras pessoas não tava. E aí, literalmente, um dia antes da banca já, eu falei com o Andrei, mas é engraçado. Eu falei, meu, a gente vai precisar mudar esse final. E a gente ficou também, virando a noite, tipo, mexendo no curta, tipo assim, um dia antes da banca. Bom, apesar de toda essa odisseia que foi gravar esse curta, pra ser bem sincero, eu fiquei satisfeito com o resultado final. Eu acho que a maioria das cenas deu muito do jeito que eu tava imaginando, ou até melhor, superaram minhas expectativas. Eu acho que a ideia do curta foi muito bem passada, o roteiro, ele conseguiu se transpor pra tela muito bem, eu acho que ficou muito claro toda a transição que aquele personagem passa até chegar no desfecho. Eu acho que ficou um curta dinâmico, não ficou maçante, eu fiquei satisfeito, pra ser sincero. Não sei você. Ah, não, eu fiquei satisfeito também, tipo, eu acho que mais valeu a pena também, tipo, foi fazer uma produção com os amigos, sabe? Tipo, foi corrido, foi na época que também, existe muitos projetos paralelos em rádio e televisão. Enquanto a gente tá ajudando uma pessoa, a gente tá fazendo o nosso, a gente tá ajudando mais pessoas, projetos de extensão, enfim. Praticamente todo mundo da equipe era muito amigo, e quem não era acabou virando amigo, porque a gente, pra topar essa loucura de fazer nesse tempo que a gente tinha, e da maneira que eu queria, a galera tinha que ser, tipo, acreditar mesmo no projeto e acreditar em mim. Então, eu contei muito com a ajuda dos meus amigos, e todo mundo que tava lá tava muito afim de ajudar, e isso foi essencial pro curto. No próximo bloco, você vai conferir, na íntegra, o curta-metragem Vilão. O estúdio Nesp volta já! Então, eu convido você que tá aí, a assistir Vilão, o meu produto de TCC de Rádio TV. Não saia daí! Uma ótima sessão! TCC de Rádio TV. 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 Tchau, tchau. Oh, oh, ei, o suco, o suco, oh! Ei, 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 oh, oh, oh! Parece que não há limites para o mais novo vilão da cidade. Na tarde de hoje, o bandido mascarado novamente voltou a causar o pânico geral. A vítima dessa vez foi um funcionário de uma padaria, que saiu por volta do meio-dia para entregar um pedido e acabou sendo perseguido e agredido pelo vilão. O mascarado misterioso torturou cruelmente um homem que estava sendo roubado por um idoso. José Antônio Santana é procurado pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Mais uma vez descobrimos outra faceta do novo vilão da cidade, a de torturador preconceituoso. Cúmplice em furto de veículos. V hypothal regulated e quantoiros afastou por um idoso. Associaçãoçãoçãoçãoçãoção! Vô keração! Cúmplice em furto de veículos que a idosos filhos fechou por um pedido doce dos filhos. Vô keração! 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 O vilão misterioso da cidade é agora responsável por um ataque terrorista na piscina de um clube. A CIDADE NO BRASIL E como vocês podem ver, mais uma vez o vilão deixa rastros de destruição. É com vocês aí no estúdio. É lamentável. E é com essa história de crueldade que encerramos a nossa edição do jornal. Tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana. A CIDADE NO BRASIL Neste momento, nosso helicóptero está sobrevoando o vilão que tem causado pânico na cidade. Recebemos a informação de que ele está localizado próximo à residência dele e pode estar planejando a próxima ação. Vamos acompanhar tudo em tempo real. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm a Batman 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 I'm a man with a hole Where good man's conscience Used to be Walking around with a stone Cold heart and a curiosity Killing like it ain't no big thing I don't even feel it Wash away the blood with a drink in my hand Cause I'm a man With a whole big plan For the world to fall to me The world will fall to me I'm a realer I'm a double dealer Tell you that I need you Then I love you Then I need you Politician Demon on a mission Telling white lies But you know I'm playing both sides An abuser Beggar and a chooser Selling you a win But you'll always be the loser Run for your life Like your door's real tight Cause baby I'm a real bad, bad, bad man Oh, Batman Oh, Batman Oh, Batman Oh, Batman Oh, Batman Oh, Batman I'm a Batman E aí? Gostaram? Eu espero que sim Que final bombástico, hein? Eu espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto foi divertido pra gente Fazer esse curto E se você gostou Compartilha com a galera O curta já tá disponível na internet Tanto quando combinau Tanto quando combinau Tanto quando combinau TantoД Man, olha, man Tanto é Tanto é isini Tanto é Tanto é Legenda Adriana Zanotto